O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Ei, não, é isso. É isso. Não. O que é isso? O que é? Qual é isso? O que é isso? O que é isso? E a isso? O que é isso? Ela será responsabilidade. Agora vem a mais aqui. Então ela fica anita. Olha isso. Quer dizer? Dela 4p jumpa ok. enlightenment live n어도. Win 2dеди и от 2dedia 24p. raktion 6p jumpa ok. ida 5p jumpa ok. Informática de fato, categorical standards e eq per usou 1 eq por eq por aq por aq por x thisarta x o que você está fazendo, você está fazendo um vídeo, você está fazendo um vídeo, O que é isso? O que é isso? Isso é isso. Então, 1 por 4 into 1 por x é igual 1 por 6 into 1 por 8. Aqui é o que é isso? Aqui, eu acho que ele tem que ser o que é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? O que é isso? Então, as duas vezes, o que é isso? O que é isso? 4 por x é igual a 1 por 100 por 1 por 8. Então, a sombra, é igual que ele não tem que serão. Então, ele tem que serão e assim que serão e assim que serão e assim que serão e assim que serão Agora, isso é feito, não é bom, então você não sabe como isso, então o que é? Então, o que é isso? 6 into 8, igual to x into 4, então, isso é feito. Mas aí você pode ver, então, a x é mesmo, você pode ver, então, isso é feito. Aí você pode ver a nossa parte. Então, a gente vai ver a nossa parte. Vamos lá, vamos lá. ou ah 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 chameh, daphoi, ehi pro shoda ki bole a chhe? bolo, x plus 1 5x minus 3 11x plus 3 dot chromic xumontapathic chromic xum alternative heißt remarkable здесь у перемont добав 2 3 hái E aí 6 by 9 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 9 9 10 10 10 então acho que tem mais dólares então a gente não está chorando então aqui... x²-5x² agora basta por 3 agora aqui... 14x por 3 então não vai termos por quê? então se você está chorando por 3 se você está colocando por 3 então aqui no plus aqui no menos então o litoral vai fazer E apoiar энrhe dia tu imagina a calculator na tende a Canteca di jai atalhe puchis take a agarro bandil a che Coddo X-square kendo puchis érre minus érre et tela it deu minus Coddo x stared previous x to the name jane plus codo 12 x 3rd to the grade 9 so it minus 6 equal to 0 Jovem minus ajai lhe lhe aplast cori uman ai o que é que é? o que é? com o para o que é? com o por cima do direso e com o por cima do direto e com o por cima do direto então ele deve estar em direto qualquer que ela seja cometido o que vai fazer, aí você deve-se acertar já ele vai passar aqui então veja, até a finalizada agora está, o que vai confessar agora, então todo o contrato Eu quero dizer que todos os dois estão a ler como 7 x², então vou dizer que é mais igual que o 2 x e igual a 0. Agora, o 2 x é mais igual que o 2 x, então eu vou dizer que o Milton tem que dar o segundo número, ele está a 6 vezes no número. A gente falou para mim, o que ele está a 6 vezes, ele está a 6 vezes, então ele está a 6 vezes. E nessa igualdade não fazemos isso. 1 something. Não fazemos isso. Se lhe diz, se esses 2. Assim, vamos para isso. Certo a questão? 1 e a 1. Vamos fazer isso. E assim, vamos a ver isso. Ele vai fazer isso. Aqui eu vou dizer 7x². Aqui está a questão de 20. 1MT1 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 1MT2 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. 3 1 x 7, como algumas outras é a 3 1 x 7, as outras é a 3, a 1 x 7 e a 3, a 1 x 7, a 3 1 x 7, e a 3, a 1 x 7, e que a 2, tem a 3 1 x 7. Então, vamos fazer uma primeira.. eu falei, vamos fazer uma primeira primeira, vamos fazer uma primeira, se você consegue fazer uma primeira a 7, então vamos fazer uma certa a 3 da 3, é uma pergunta única, o que é isso? Você pode fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você pode fazer isso. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Você tem 3, 2, 3, 3, 3, 3. Se a senhora, temos 5, 3, 3, 3, e... 5, 5, 3, uns 3, A pressão que você um corte as 3 e aqui, eleve. Aí onde você corte as 2 e aqui aí, eleve só. Então assim fica bem, então ele tem� que fazer um outro lado. Ele é um lado em que o nosso lado é o lado. Então, como você encontra em 3 dias, você não encontra 3 dias. Então, você consider 3 dias. E aí quando você encontra 3 dias, você está 3? 3 mais 1, isso significa que 3 no 1 está mais 3, então como você já fez 1 por 3, Como trofe de 3, o seinfelha não podeặtろう tratado de 3, queisa de 3 de menos 3, e aí foi e aí é só aí se você pode fazer isso? mas vamos fazer isso vamos fazer isso ok, vamos fazer isso vamos fazer isso 6, 10, 9, 16 em que você vê que esse valor você recebe ver isso? Its céus valor é neste parity. Então, a cor litiga é, Não precisa nem dar as coisas. o 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